e se todos muito bem vindos galera mais um vídeo aqui do canal e de farme simulador 22 galera e temos iniciando nosso episódio 117 lançado aqui da nossa série que dá fazendo a ponta e funda e aí galera temos aí com mais episódios sensacional para vocês hoje moçada temos aí para estarmos recolhendo aí os nossos fardos galera de feno aí nossos fenos que a gente fez aí para nossas mimosas aqui na fazenda aqui com o nosso t7 novamente né tô trabalhando só com o t7 ultimamente nesse serviço aí galera beleza temos aí então já para essa carretinha aqui moçada recolhendo os fardos automaticamente né facilita a nossa vida e bastante mesmo beleza só chega aqui shift r o fardinho já pula para cima aqui do carretão grisado e ó olha aí ó só sucesso grisado faz uma fileira sensacional olha aí que legal ó bom é claro depois para fazer uma carga mais perfeitinha gente dá algumas ajustadas coisas ali né galera almoçada é claro deixa eu deixar um like já chega se inscrevendo no canal caso você não sei se inscreve aqui ainda e é isso aí moçada bom hoje a gente vai fazer alguns outros serviços também beleza mas no decorrer do episódio a gente vai trocando uma ideia vai conversando aí moçada fechou então é claro galera já deixa sua sugestão aí também do que que você pretende ver um pouco mais coisa aqui na nossa fazenda ponto e funda galera um outro serviço que a gente não fez ainda você inscrito pode tá deixando a sua sugestão aí beleza bom shift r tá pera eu vou descarregar galera eu vou carregar tudo de volta para vocês verem ó shift r ó carrega tudo bem bonitinho olha olha que legal galera eu vou ver se consigo pegar mais aqui aí eu vou ver se consigo pegar talvez mais esse aqui ó eu acho que dá para colocar ali atrás em não mas bom carregou o suficiente 129 toneladas e eu vou ver se consigo descarregar dentro do silo aqui deixar sempre bem que organizado aqui essa questão galera eu queria manter o nosso barracão organizado com os fardos aqui dentro também sabe deixar meio bonitinho porque fica legal né galera fazendo organizada fica top demais e galera quero agradecer o apoio que vocês estão dando para o canal de volta né o canal aí tá retornando com as suas atividades normais né a gente tá aí voltando a postar nossos queridos três vídeos diariamente então tá bem legal porque vocês estão dando para o canal de volta tá então só agradecer mesmo galera e esse carretão aqui é ruim fazer a volta agora que eu lembrei não sei se a gente vai conseguir sair daqui moçada sem derrubar a pilha de fardo ali bom vai dar uma enroscada ali galera deixa eu ver se a não vai aqui ó saiu de ré ali agora ó é boa assim ah foi tranquilo até grisão tranquilo depois dele derrubar o barracão né ai 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 galera beleza deixa eu tirar o F1 ali a gente tem que fazer a compra das mimosas também né moçada temos que começar a plantar também aí na fazenda de volta quero ver se no episódio amanhã a gente começa o plantio do trigo aí né plantiozão do trigo eu até ia plantar milho galera para fazer silagem já mas aí o que acontece a gente não tem como plantar milho já moçada não vale a pena sabe a gente fez silagem na Santo Inácio esses dias aí em duas séries praticamente fazer o mesmo serviço em poucos dias acaba que o conteúdo não fica legal assim aqui só Se inscreva no canal. 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 Não, na verdade. Se inscreva no canal. Tem que abrir no canal. Eu nem sei. Se inscreva no canal. Estamos em... e... 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 E...